Boa tarde, caros espectadores, sejam bem-vindos ao Análise do Dia. Cá no estudo temos o doutor Ernest Chiudo, que é o embaixador do POV. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo à TV Belas. Muito boa tarde, caríssimo, e boa tarde também a todos os nossos telespectadores que a este momento nos acompanham. Muito obrigado. Doutor, Isabel Lussanos ameaça a Manuel Vicente, expor as operações da Sonagor. E Manuel Vicente responde que ninguém sai vencedor nesta guerra. O que é que acha o doutor, nesse ponto de vista da resposta do Manuel Vicente? Ao ser verdade esta declaração de que faz menção, eu penso ser muito grave, à medida em que já começamos aqui a ver um jogo de titãs, de ping-pong, de empurra-empurra, e isso de nada vai se abonar para a manutenção da harmonia social de que se pretende aos dias de hoje. nada vai se abonar para o próprio crescimento do país, porque, repara, pode ser um sinal que vai consubstanciar-se num ato retógrado, do ponto de vista da harmonia social. Porque Cristo foi perentónimo, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25, quando dizia que todo o reino dividido a qualquer momento desaparece, e toda a família dividida não subsistirá a seu tempo útil. Repara uma coisa, quando nós lutamos com o nosso irmão, e depois dissemos que nós ganhamos, ganhamos o quê? Ganhamos juízo, ganhamos a vergonha na casa, porque ninguém luta com o seu próprio irmão e depois diz que saiu vencido. O próprio Abel, no livro de Gênesis, capítulo 4, Abel e Caim entraram em disputa, Caim matou seu irmão por raiva, por ciúme, por inveja, por orgulho, macabro, e totalmente desenfriado. Mas o que ganhou? Ganhou a solidão. Ficou sozinho. Repara que ninguém pode caminhar sozinho e vencer a vida. Cada um de nós precisa da mão do outro, de forma harmoniosa, para juntar na forma de coesão e dizer vamos avançar. Eu acho que essa dicotomia, essa clivagem, essa crispação que está a existir no seio de pessoas que pertencem ao regime, não é essa luta para a construção de uma nova ordem social e até democrática de direito. Eu acho que não é sensato, porque isso não vai servir de referência para a construção de uma ordem político-social aceitável aos dias de hoje. Estamos a falar de pessoas altamente influentes a nível da política da economia nacional. São pessoas que se constituem, que se consubstanciam como hipers e ultrapotentes do ponto de vista da criação de unidades empresariais. O que é que o país ganha com essa luta de pessoas que deviam estar unidas? Porque os erros são humanos. Qualquer um de nós está sujeito a cometê-los. Mas não é bonitório. Num dia, num momento, numa fase dessa, que agora quer crescer, continuamos com essas quesilhas, essa discrepância entre irmãos. Porque são irmãos, porque são parentes, porque são compatriotas. No espírito de angolanidade, de compatriotismo, nós podemos nos unir, vivendo na diferença, respeitando a diferença, mas sem deixar de lado o consenso, a camaradagem, a solidariedade. Angola não ganha desta maneira. Está neste caso que a resposta do Manuel Vicente é válida. Quando ele diz que a Angola ninguém vai sair a ganhar, tem razão. Eu acho que ele tem razão, porque o que é que vai ganhar, o que é que vai se ganhar com essa luta entre eles? Quem é que luta entre si e depois diz que eu ganhei? Não tem como, meu caro. Eu acho uma analógica. Agora, se há erros, deve-se cologir o erro. E cada um reconheça os seus erros e tenta se redimir deles. Falhar não é malo. O mal é prevalecer no mal. O mal é querer continuar em ato contínuo, continuar a falhar. Eu acho que a humildade não diminui nada em ninguém. A questão de Isabel Luiz Sánchez é uma questão claramente evidente de que há uma dívida contraída junto ao Estado Angolano. Tem dívida, deve pagar. Aqui não há conversa quanto a isso. Quem deve, deve pagar. Mas agora, também, mesmo a modalidade de pagamento, obedece a certos critérios. Por que, vá lá, se se trata de um negócio bilateral, interparte, do ponto de vista da relação contratual, subjetiva entre as partes, por que é que se vai ao tribunal sem antes esgotar as garantias todas do ponto de vista da conciliação extrajudicial da resolução do conflito? Porque quando se vai ao tribunal, é porque não houve hipótese de resolução pacífica a nível de externo. Está a perceber? Eu acho de um ser sensato. É ali onde eu acho. Que devia se esgotar as garantias. Não podemos olhar Isabel Luiz Sánchez como filha de Eduardo Luiz Sánchez. Estamos a falar de Isabel empreendedora. Com certeza. Está a perceber? E é preciso destrinçar as coisas para não fazer confusão relativamente aqui ao juízo de valor ou de certeza de que se pode aqui criar como probabilidade na hipótese. Certo, doutor. Ainda Isabel Luiz Sánchez acusa que a Sona Angola é a antiga escola de bandidos e saqueadores liderada por Manuel Vicente. E Manuel Vicente diz que nunca usou dinheiro da Sona Angola, apenas o network que lhe permitiu crescer e estar em altura de contribuir para o desenvolvimento do país. O que é que acha, doutor, nesse ponto de vista? Eu acho que deve haver respeito mútuo. E eu acho que deve haver aqui reciprocidade de consideração. Pelo menos isso. Quando se aponta um facto em regra geral, quem aponta o facto é que deve fazer prova do facto apontado. Não pode haver aqui inversão do ônibus da prova. Porque ao dizer que fulano é gatuno, você é que deve provar que ele é gatuno. Ele tem o direito até de se manter em silêncio. Me é obrigado a fazer prova contra si próprio. Agora, essas quesírias acabam só por... É tipo um carrossel, dá para perceber? Que acaba por levar o povo à distração. E não é isso que se quer. Primeiro, eu acho que o próprio Estado anulado, porque também é parte envolvente nesse dossiê, porque é em razão desse arresto, da providência cautelar de que se acionou contra a Isabel dos Santos e as suas empresas. E que eu acho também parcialmente não se ajusta, não se ajusta à medida em que não obedece o princípio do justo limite. Se a questão é dívida, por que é que se arrolou como arresto todas as empresas dela? Por que é que se congelou as contas bancárias todas? Será que as ações relativamente à Unitel não seriam suficientes para poder cobrir a dívida de que se fala? Por que é que se congelam as outras contas bancárias? Então, nota-se que há aqui um excesso de atuação por parte do órgão judiciário, salvo o melhor entendimento. Porque o Código de Processo Civil, no estudo do artigo 406, salvo o erro, número 1, número 2, número 3, dispõe do diploma legal, que a questão relativamente a... como é que eu diria? A questão relativamente ao pagamento da dívida obedece ao princípio do justo limite. O justo limite é o quê? Se eu devo 100 mil dólares. Só se deve arrolar o valor, o patrimônio, o capital financeiro, na ordem dos 100 mil dólares. Nunca se pode arrastar 1 milhão de dólares. Para quem deve, 100 mil dólares. Está percebido? Ok. Se um ponto de vista, neste caso, o doutor concorre que o Manuel Vicente nunca usou os valores da Sonangola? Apenas no Neto Hork? Eu não conheço o Manuel Vicente de perto. Não posso fazer um juízo de certeza, porque nunca convivi com ele. Não sei a realidade dele econômica, financeira. Não sei se o valor que ele tem é de origem duvidosa ou não. Mas é verdade que para se tornar rico requer muito trabalho. Com certeza. E o Manuel Vicente não é uma pessoa, do ponto de vista econômico, financeiro, de calibre menor, a nível do contexto da economia nacional. Estamos a falar de uma pessoa altamente influente em termos de economia. Pronto. Tem que fazer provas. Declarou, obedeceu o princípio da declaração de bens. Qualquer funcionário público, qualquer empregado público, no exercício do seu mandato, deve declarar os bens que tem para poder aferir sobre o crescimento qualitativo e quantitativo das suas riquezas. Será que no âmbito do seu mandato fez-se ali uma analogia desde o momento em que dispõe junto da declaração de bens aquilo que tinha como bem patrimonial real e aquilo que adquiriu depois, com o andar do tempo, temos que tentar analisar. Com certeza. Manoel Vicente alega que o erro de Isabel Luiz Santos é o mesmo que cometeu quando despediu o cargo de Satorino da presidência da comissão executiva da Sonagol. Concorda com isso? Ele que prova isso. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Qual é o erro que Isabel cometeu que se assemelha ao engenho do cargo de Satorino? Eu acho que eles falam desviados, não, Cássio? Que se prova isso porque é uma questão debatível e atento ao princípio da imediação só é prova aquilo que se comprova em sede de discussão de julgamento. Agora, é isso que eu estou a dizer que essas atrocidades relativamente a argumentos beligerantes em que envolvem as partes uma certa dicotomia e uma disceção relativamente aos conflitos de interesse não vai se abonar para o país. A Angola não vai ganhar com isso. Eu penso que, estrategicamente, quer o engenheiro Manuel Vicente quer a engenheira Isabel Luiz Santos quer o Estado Angolano devem, com alguma prudência de forma comedida de forma racional refletir vaticinando o futuro dessa nação. Eu acho que não deve haver aqui acepção de pessoas independentemente de quem quer que seja se é filho de A ou de B se tem culpa no cartório deve ser responsabilizada. Mas ser responsabilizada não implica dizer extravasar o limite porque tudo obedece ao princípio relativamente à legalidade do ato praticado pelos órgãos da autoridade pública e pelas instituições públicas concomitantemente falado. Agora, não podemos aceitar que se julga mais do que o necessário. Deve ser o julgamento ou o juízo de valores deve corresponder ao princípio da necessidade da proporcionalidade da justiça da lisura e da transparência, inclusive. Da isenção e da equidistância. Eu acho que precisamos de uma Angola renovada. E Angola nunca caminha com pessoas relis. Angola caminha com pessoas salutares. Não se esqueça que poderia ter dito ou vai dizer e vamos ao intervalo. Caros espectadores, vamos ao intervalo e voltamos já já. O grupo Maçampo Multimédia em parceria com a TV Belas leciona os seguintes cursos apresentador de televisão e reportagem curso de operador de câmera drone edição de vídeo inscrições abertas no valor de 20 mil quanzas para que estamos localizados no Morro Bento junto à metropolitana TV Belas feito com amor para a sua casa. A Galeria das Faítas tem para si faítas de vários sabores desde frango, carne, atum e muito mais. Serviço de entrega ao domicílio ligando para o 926-996766 ou 996-910766 Galeria das Faítas humm eu gosto. Já estamos de volta e voltaremos a falar com o Dr. Edson Churdo que é o embaixador do povo. Dr. Novamente vamos ao debate. Isabel Luiz Sánchez diz que a melhor gestão sempre foi da parte dela até o momento não vê o maior lucro da sua namorra. O Dr. concorda com isso? É a posição dela devemos respeitar ninguém pega uma arma e dar-se um tiro ao seu próprio pé. Obviamente que ela tem que puxar a brasa da sua sardinha como se diz na gíria mas é verdade que ela é muito competente em razão da matéria no que concerne gestão empresarial e não podemos descurar isso. Não podemos descartar que na hipótese ela chegou de ser dentre muitos que passaram pela gestão da empresa Sonangual uma das potenciais entidades que na realidade serviu com algum profissionalismo e no intuito de ver crescer e dinamizar a economia nacional. Agora também não é menos verdade e aqui abrindo um parêntese que no momento e na altura na fase em que ela é colocada Sonangual não foi a fase mais propícia não foi a fase mais adequada porque enquanto o presidente ex-presidente da altura Eduardo dos Santos estivesse no exercício do poder político não podia nunca nomear seus parentes seus filhos para dirigir cargos de alta direção política empresarial no âmbito da gestão pública dos seus parentes. Isso levantou-se como uma questão uma elite de juristas e advogados a nível nacional tentaram impugnar esse ato que infelizmente não foi bem concebido a nível do Tribunal Constitucional. Uma série de juízes chegaram à conclusão de que não havia nenhuma improbidade pública e hoje estamos a ver que óbvio porque Isabel dos Santos só está a ser hoje vítima desta situação cerrada relativamente à sua situação empresarial porque esteve implicada no âmbito da gestão da sua Angola há um nexo causal aqui quer dizer que se não tivesse lá estado nunca seria possivelmente arrolada para esses processos e se perguntarmos hoje qual foi um dos grandes erros que o ex-presidente na altura cometeu ele pode ter a ousadia de dizer que foi implicado seus filhos na gestão da coisa pública está a perceber porque a este momento se não estivesse implicado na hipótese estariam em repouso em Espanha com o pai a cuidar do pai a recriar em harmonia em confraternização mas infelizmente o sossego do mais velho está interrompido está frustrado por força dessa situação dessas crisílias judiciárias que os filhos agora estão a atravessar é verdade que o atual consulado do presidente João Lourenço com alguma coragem tem tentado impulsionar os órgãos de justiça para trabalhar como deve ser mas não é menos verdade que é preciso alguma calma é preciso alguma prudência é preciso alguma parcimónia para não lesar outros interesses e outros direitos que devem ser salvaguardados do ponto de vista da norma legal e conclusiva eu acho que é um caso muito difícil de se refletir em torno dele porque por um lado há necessidade de se agir com justiça mas por outro há necessidade de se acaudelar outros interesses superiores como sabe Isabel dos Santos a nível nacional e a nível dos países de língua oficial portuguesa e não só é uma alta potente entidade que influencia o mundo do negócio gera emprego gera economia é alguém que na realidade consegue com a sua mestria do saber ser do saber fazer do ponto de vista profissional agir para conseguir do ponto de vista macroeconômico despoletar a economia de qualquer país tem essa qualidade tem essa capacidade isso não podemos tirar dela ah mas foi favorecida ok não queremos olhar aqui o ex-presidente como titular do poder político a nível nacional mas como chefe de família como um pai qual é o pai que tem capacidade ou possibilidade não pode servir de impulso para o filho poder ver esse equívoco do seu projeto empresarial a se tornar dinâmico qual é o pai que não ajuda o seu filho tendo possibilidade não podemos olhar somente Eduardo dos Santos como líder na altura como chefe de estado como chefe da nação mas como pai é progenitor de Isabel dos Santos então teria deixado a filha tendo possibilidade como pai é preciso estrençar isso porque não há nenhum filho que não tenha direito sobre os bens do pai até o momento que a avaliação do doutor entre a gestão da Isabel dos Santos e a gestão atual da Sona Angola no caso os contextos são diferentes cada caso é um caso cada momento é um momento Isabel podia ter maiores facilidades se calhar tendo em conta a situação econômica financeira do que o país vivia possivelmente poderia estar numa fase de melhor equilíbrio possivelmente podia estar numa fase de melhor conforto porque também tinha o suporte da mãe invisível do pai repara e não podemos descurar isso mas atualmente se calhar a situação está um pouco mais apertada ou pode não estar ou as situações as portas podem estar muito mais se calhadas muito mais abertas relativamente as linhas de correspondência do ponto de vista da parceria econômica financeira com outros atores com outros agentes empresariais com outras economias quer a nível interno quer a nível do plano internacional isso varia cada momento é um momento mas eu acho que o que deve-se fazer não é essa classificação de quem é melhor e quem não foi melhor é de quem vai fazer melhor para melhorar a situação do país da economia do país a Sonangola é o epicentro é o coração que gera a finança desse país qualquer um que entra para a Sonangola tem que ter tem que ter o compromisso de Estado tem que ter o compromisso com a nação e é nesse espírito de compromisso com a nação que qualquer angolano de bem deve-se sujeitar aos destinos dessa nação porque não podemos pensar que ao tomar posse de um cargo de direção política pública ou empresarial é oportunidade para roubar não, mas é oportunidade para mostrar o que sabemos fazer de bem e é esses angolanos de raízes que nós queremos que se comprometem com o interesse nacional não com o interesse particular muito obrigado doutor nosso programa está a chegar ao fim e eu pergunto doutor se faltaram algumas considerações sobre este análise eu penso que uma outra coisa poderá ter faltado que é muito natural mas vamos melhorando a cada dia que passa só queremos pedir queremos recomendar queremos apelar que já tivemos muito tempo de guerrilha e esse é tempo de unir forças esse é o tempo de dizer nós todos erramos vamos corrigir corrigir não significa somente meter as pessoas ao pé da justiça mas a justiça também social a justiça humana a justiça como pessoa humana pode funcionar em detrimento da justiça judiciária porque Angola não vai ganhar se lutarmos entre nós Angola perde com isso na luta dos elefantes o capim é que sofre chega de luta vamos unir muito obrigado e assim vamos unir e com esta análise chegamos ao fim e pedimos que continuem a acompanhar a nossa página a partir do facebook whatsapp e o instagram e tenho dito sempre seja feliz e faça alguém feliz boa tarde